Vou ensinar a vocês a fazer essa receita sem trigo delicioso já, deixa o seu joinha e se inscreva no canal. Para a minha receita eu vou usar aqui uma xícara de arroz cozido, já com sal, vou usar aqui 50 ml de manteiga derretida, pode ser óleo, da preferência de vocês, um ovo e vou bater. Olha só pessoal, bati aqui por 3 minutos, fica um creme assim, vou dar uma dica aqui para vocês, se caso o ovo for pequeno, vocês acrescentam 2 ovos, tem que ficar um creme assim mesmo, uma pasta assim, deixa eu retirar tudo aqui do liquidificador, do copo, vou acrescentar aqui uma pitada de sal, o sal é a gosto, e vou acrescentar aqui 40 gramas de queijo parmesão ralado, vou misturar. Misturei bem pessoal, lembrando aqui que o queijo parmesão também tem sal, vou acrescentar uma xícara de polvilho doce, mas pode ser o polvilho azedo, minha xícara é de 200 ml, vou misturar. Olha só pessoal, ainda está assim nesse ponto, ainda vai mais polvilho, vou acrescentar mais um pouco, acrescentar mais uma xícara, totalizando 2 xícaras, vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo para vocês. Olha só pessoal, quando está nesse ponto aqui, vou misturar com as mãos. Olha só pessoal, o ponto é esse aqui, vou pegar um pouco assim, o tamanho vocês escolhem o tamanho, vou fazer uma bolinha assim, achatar um pouco, vou fazer tipo quadradinho assim. Nesse formato aqui. Eu fiz todos aqui, untei aqui a minha forma, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, quando estiver pronto, eu volto a almoçar para vocês. Olha só pessoal, ficou pronto, 30 minutos no meu forno, fica assim ó. Muito bom pessoal, delicioso, pode fazer que vocês vão gostar muito. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar. E compartilha também. Tchau pessoal e até o próximo vídeo.